Quilomania, uma maneira diferente e gostosa de comprar roupa. Você pode vestir o seu filho do RN até o tamanho 16 com muita variedade, porque aqui você vai escolhendo à vontade. Tem as camisetas, os vestidos, as bermudas, dá até pra formar conjunto, né Laura? Tem conjuntinhos prontos também. Aí como é que funciona? Você chega aqui, você escolhe a peça, pesa aqui na balança e o quilo sai a partir de quanto? A partir de R$30,00. Olha, não tem um quilo aqui. Quantas peças você tem nessa balança mais ou menos? Aí tem mais ou menos umas 15 peças. Olha só, mais ou menos 15 peças e você não vai gastar nem R$30,00. É economia pra mamãe, né? Ô, compensa bastante. É verdade. Além dessa parte aqui de roupas por quilo, você também tem muitos conjuntos transados, tem muita variedade aqui pros meninos, pras meninas. Olha só, faz a festa mesmo. O preço é legal, o pagamento é facilitado. E novidade agora na Quilomania, você vai encontrar toda essa parte de imóveis pra decorar o quarto do bebê. Você tem, por exemplo, vamos falar das cômodas. Cada uma sai a quanto? A R$89,00. R$89,00. Esse mesmo preço você paga no berço, certo? Isso mesmo. E o armário custa R$189,00. Se você quiser levar tudo pra decorar o quarto, como é que você divide? Eu divido em quatro vezes, sem juros, no cartão ou no cheque. Viu só que facilidade? Então vem aproveitar, vai comprar bastante mesmo, vai gastar pouquinho, ainda pode dividir o pagamento. Aqui na rua Frecaneca 342, Cerqueira César, também tem uma loja em Santa Cecília e outra na Barra Funda. E o telefone, Laura? 2314350. É a Quilomania esperando você. Corre pra cá, mãe!